Senhor, te quero tanto Com tua voz pra mim É encanto Nossos amigos cantando nossa canção Em uma tarde quente de verão Noites em claro Noites claras de lua O vento sopra Seus cabelos pelo ar Na madrugada De um tempo que ficou O tempo passa Mas o sonho não acabou Te quero bem Meu amor Te quero tanto A tua voz pra mim É encanto Noites claras de lua Noites claras de lua